No caso é o time visitante e o outro time, no caso seria o time visitante que reclamaria, né, tem até o início da partida pra falar, ó, o ticket tá errado, se não avisou nada, rolou já a partida e ponto. Porco Aranha 13, eu vou aproveitar aqui, Porco Aranha 13 falou que tem 14 anos e joga BF desde o BF3 e ele acha que, qual a idade que seria ideal pra ele entrar no competitivo? Agora, Porco Aranha, não perde tempo não, cara, você tá no auge dos seus reflexos, meu amigo, então se você curte competitivo, treina bastante, joga bastante jogo competitivo, tenta procurar um time pra você e, cara, você tá na idade certa pra começar a jogar competitivo, porque quanto mais velho você fica, menos reflexo você tem, tá, então você tá no auge dos seus reflexos, garotão, corre atrás que você vai conquistar teu sucesso aí no competitivo se você quiser. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse já tá rolando a partida. Já tá rolando, vamos lá, a gente vai vendo aí, Alpha e Bravo pro time da Uranus e vamos acompanhar já. Mapa Zavod, Snuff, é, Mapa Zavod, Revolts, é porque eu tava na câmera do Snuff. Não é o Revolts, é o Retalha, eu já tô empolgado aqui, porque o Revolts acabou de fazer uma eliminação, eu já tô lendo aqui, doidão. E a gente vai vendo o Bravo e Charlie Double Cap, a Alpha já vai sobrando pro time da Nomancy. Mapa Zavod, Retalha, o que a gente pode falar sobre ele? Normalmente que os times buscam Bravo e Charlie e aí faz a opção da Alpha pra voltar, pra segurar um mínimo de sangramento, ou fazer aquele back. Mas normalmente é Bravo e Charlie, você tem que deixar sempre um na Bravo pra evitar um respalzinho chato que tem ali no cantinho, né, entre o flanco Bravo e aqueles... E o cano que passa ali atrás, e depois direciona dois pro meio ali na areia, e mais dois entre o Levolution, o pátio, fiz cinco, fiz cinco, fiz. Basicamente isso. A gente vai vendo agora o Aggression tentando marcar a bandeira Charlie, só que no momento que ele sai da área de flag, o time da Uranus já vai tentando resgatar. Olha só, o Snaf tá aqui dentro da Charlie, o Aggression já vai dando um vintão ali pra poder nascer logo, mas o Snaf tava esperto, conseguiu marcar muito bem. Snaf e Nesk, Gomes acaba sendo eliminado agora, o Bicho e o Black Hawk sobrando sozinhos aqui, o Black Hawk num back range na bandeira Alpha. A Bravo e Charlie sendo dominadas ainda pelo time da Uranus, Double Cap agora pro time da Uranus, a gente vai vendo o Nesk já se aproximando aqui pelo Levolution. Ah, tem que trocar os lados? Tem, tem que trocar os lados. Peço perdão aí pra vocês. E vamos lá, a gente já tá aqui voltando e o Revolts vai conseguindo mais uma eliminação, uma dupla eliminação agora no pátio da Bravo e vai conseguindo segurar com sucesso a bandeira Bravo. A gente vai vendo agora o Aggression se movimentando novamente pra bandeira Charlie. Ele tentou pegar um jogador do time da Uranus que tava ali tentando marcar a saída ali da entrada da bandeira Bravo, a ligação ali da Bravo e Charlie, mas acabou sendo eliminado pelo jogador. Nossa, teve desfibrilador e tudo agora ali, eu só não vi quem foi que pegou, mas foi da Uranus em cima da No Mercy. E a gente vai vendo agora dois jogadores mais uma vez tentando ali se movimentar pra tentar conquistar a bandeira Bravo. Bravo agora pro time da Black Hawk. O spawn preferencial geralmente é da bandeira Alpha. E a gente vai vendo aí o Gomes tentando segurar essa bandeira, marotando o Bigas agora. Tá tentando encontrar. Já sabe que tem um jogador em cima do tanque? Nossa, passou reto. O Gomes foi eliminado, na verdade, pelo Revolts. E a gente vai vendo ali, mais uma vez, eles dominando tranquilo a bandeira Bravo. Score consegue recuperar... Score acaba sendo eliminado pelo Bigas. E a gente vai vendo aí a Uranus conseguindo recuperar novamente a bandeira Charlie, bandeira Bravo. Bravo e Charlie, Double Cap. Na trocação aqui, quem vai levando a melhor é o Snarf em direção à bandeira Alpha. Eu acho que eles vão tentar fechar um Triple Cap. Eles querem fechar esse jogo... Caiu um jogador do No Messi? Hum, ficou pior ainda agora a situação, então, do No Messi. E eles querem fechar esse Triple Cap aqui, o Retalha. Eles querem terminar esse jogo rápido, né? Rápido. É, pra que ficar enrolando o jogo, né? Quem tinha pegado no The Film ali foi o Nesk. Se não me engano, pegou o Gomes ou foi o Scout? É, o Nesk como sempre, né? Sujo. Sujo. Deve ter dado peixinho pra variar. E a gente vai vendo agora o Black Hawk tentando pegar ali, ó. Pelas máquinas ali, o Boss tava tentando marotar. Não conseguiu. E a gente vai vendo aí um Backrage do time dando o Mercy na bandeira Alpha. A Alpha agora vai sendo dominada pelo Black Hawk. Mas, ó, travou a bandeira. Tem um jogador aqui na frente. Ele vai tentando se segurar. Não sei nem como é que ele enxerga muito bem por ali. Já vai nascendo mais um companheiro de equipe. Na trocação agora, a gente vai vendo o Aggression. Consegue pegar. Impressionante. O Aggression fez um Triple Kill, cara. E eu perdi, não acredito que eu perdi esse Triple Kill de Magnum ainda. Que balasco que o Aggression mandou aí em cima do time da Uranus. E a gente vai vendo agora o time da No Mercy tentando se segurar nessa bandeira Charlie. Jogou uma frag na frente por trás ali do pátio da Charlie. Mais um jogador agora entrando. Já entraram na flag, mas o Score consegue uma bela eliminação em cima do Bigas. E vai ressuscitando seu companheiro de equipe. Jogando pastelzinho ali pra recuperar a sua vida. E olha só, o Nesk marotando agora com a Magno na mão. Na saída aqui do Levolution, ele consegue pegar mais um jogador. O Gomes acaba eliminando o Nesk. Vão conseguindo defender muito bem essa bandeira Charlie. E em cima agora, pelo térreo ali da bandeira Charlie, tinha mais um jogador da No Mercy, mas acabou sendo eliminado pelo Snarf. Bravo e Charlie novamente Double Cap. Tá um pouco mais disputado agora esse round. A gente vai vendo agora o Black Hawk na bandeira Alpha. Vamos dar um zoomzinho aqui. Tem o Aggression que acaba sendo eliminado. Vão se encontrar mais dois jogadores agora, o No Mercy e o Orange. Vamos ver quem vai levar melhor na Magno ali. Mas o Nesk tava lá puxando a E.K. na mão novamente. Conseguiu eliminar mais uma vez os jogadores da No Mercy. 158 tickets a 96. Black Hawk marcando tranquilo aqui. Virado de bandeira agora. O Snarf vai tentando virar essa bandeira tranquilo. Vai tentando pegar de posição agora o Black Hawk. Pra procurar os jogadores, ó. Já abriu ali a visão. O Snarf vai tentando, deitado ali, passando por debaixo dos geradores. Conseguindo mais uma eliminação. E ele vai tentando marcar. Olha, já avistou mais um. Avistou mais um. O Black Hawk tava ali de bobeira. Acabou sendo eliminado. E olha aí, ó. Pra finalizar, mais uma eliminação. Que na verdade foi do Bigas. E o Snarf tá tentando pegar o último jogador agora. De Rex. O Score agora consegue eliminar o Snarf. E é triple cap agora pro time da Uranus. 158 tickets a 72. O Score marotando agora devagar. Tentando passando agora. Tentando passar em direção à bandeira alfa. Acaba sendo eliminado pelo Zigueira. O Zigueira que tá jogando ali, né? Agora que eu vi, ó. O Zigue tá jogando agora no mapa Zavod. Nem tinha me tocado. Eu, sinceramente, também não. Não tinha me tocado, não. O Aggression aí vai entrando pelo Evolution. Mas acaba sendo eliminado agora pelo Neste novamente. É triple cap mais uma vez. Alfa, Brava e Jale. 156 tickets a 58. O Black Hawk vai desesperado agora. Tentando pegar essa bandeira brava pro time da No Mercy. Ele tem que entrar um pouquinho mais nessa área de flag. O Gomes também tá marcando agora pelos tanques da frente daqui da bandeira brava. Consegue eliminar muito bem o Snarf. Ele entrou agora, né? Caiu o jogador? No lugar do Borges. O Borges caiu. Tanto que a pontuação dele tá de 375 só. É, pois é. Ele acabou de entrar aí no lugar do Borges. O Borges deve ter tido algum problema, né? E o do No Mercy não voltou ainda. E o do No Mercy não voltou. Ficou difícil a situação, hein? Será que eles não tinham um complete? Um reserva? Alguma coisa? Eu acho que não. Porque eles costumam trabalhar lá fora sempre com cinco membros montados no dedo. Não era assim na Neste. O No Mercy também sempre foi. Complicado isso, hein? E é o que acontece agora, né? E olha só o Neste fazendo a double kill. O Aggression também ali eliminando o Neste. Mas o Bigas tava de olho. O Gomes finalizou o Bigas pra conquistar mais uma vez a bandeira Charlie. E vou te dizer, viu, cara? Mesmo com quatro jogadores, eles até que tão conseguindo se segurar bem nessas avódias. A diferença realmente de tickets é muito grande. Mas com menos um jogador, você sabe, né, Retalho? Você que joga competitivo, sabe que é muito complicado. E olha que balaço do Snaf agora em cima do Scory. O Aggression vai tentando entrar novamente na bandeira Charlie. Vai sendo eliminado mais uma vez. O Zigueira acabou sendo eliminado pelo Snaf ali. O Snaf deu um TK. Mas provavelmente já deve ter ressuscitado seu companheiro de equipe. O Gomes aí mais uma vez entrando na bandeira Alpha pra tentar recuperar. Ele vai tentar reanimar seu companheiro de equipe, mas não conseguiu por ali. Eu acho que por ali não dá, né? Ou conseguiu. Não, não tem como. E a gente vai vendo ali a situação. Olha que virada agora. Ele pegou muito bem o Snaf. Com a sua magna na mão. Agora vai tentando segurar mais uma vez a bandeira Alpha. Só que o Bigas tava esperto. Marotou demais ali nos containers. O Aggression conseguiu pegar o Bigas. Vai defendendo mais uma vez a bandeira Alpha. Tem backhase do time da No Mercy na bandeira Charlie. Mas vai sendo eliminado mais uma vez pelo Snaf. E olha só o que que a Uranus tá fazendo. São 73 eliminações. 16 pro Bigas. 23 pro Snaf. Máquina de fazer frag como sempre o Snaf. Nesk com 16 eliminações. Revolts com 16. E o Zigg ali com 3. Acabou de chegar também na partida. Ele tá aí iniciando aí o round ainda. E a gente vai vendo agora o Nesk sendo eliminado mais uma vez. Alpha, Brava e Charlie. Triple cap ainda pro time da Uranus. E que loucura hein. 12 tickets apenas. Eles tem que sangrar pelo menos abaixo de 100. Pra poder tentar fazer alguma coisa no segundo round. Concorda, Thalya? E o Zigg já vai conquistando novamente a bandeira Alpha pro time da Uranus. Concordo. Mas duvido que vai baixar. É, bem complicado. 7 tickets agora. 6 provavelmente. Então com 1 a menos. Que prova... Ninguém sabe ainda se caiu ou se foi redequite. Acontece. Infelizmente tem alguns players que acabam sendo imaturos com relação a isso. É, mas eu acredito que não. Acho que é bem... Pra chegar ao ponto de redequite a coisa tem que ser tensa. É, verdade. E a gente vai vendo ali. O Blaze pedindo pra eu fazer um squad wipe. Ô meu camarada, infelizmente não teve nenhum squad wipe até agora. Tem que rolar o squad wipe. Eu vi o triple cap. Infelizmente é isso, cara. Jogar contra 4 jogadores não interessa qual time mais contra... Pelo menos aqui no cenário norte-americano, sul-americano. Contra Dext, Uranus e Raed. Sem chance. Não tem... Não tem como esperar uma vitória. A não ser que os times estejam em um péssimo dia. Olha o defunto feliz. O borde foi assistir Menino Maluquinho porque ele tem um parentesco com uma panela. Uma panela. Então foi 138. 138. Snuff liderando ali. É, exatamente. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui o resultado. 138 tickets. É, ficou bem complicado agora a situação do No Mercy. A Uranus vai confirmando o favoritismo, né? Fernando Dark perguntou qual time que a gente acha... O que tem como favoritismo na Europa? Fernando... Fanatic é Epson. Não tem um que desculpar. São os dois favoritos, Fernando. Retalha, No Mercy, Goal, No Krika. Somente um time pode passar para a grande final, Pé de Couve. Só para explicar para vocês como é que está funcionando, tá? Agradecer mais uma vez também aí a participação de todos vocês na transmissão. Muito obrigado mesmo, de verdade. E a gente vai acompanhando aí o segundo round do Mapas Avode. Se o time da No Mercy não conseguir ganhar esse mapa, não conseguir virar o resultado, é GG para o time da Uranus. A Uranus vai se tornando aí vencedora dessa partida, conquistando aí importantíssimos três pontinhos para continuar na disputa dos quatro melhores times para o playoff. Como é que funciona, galera? Os times das Américas, América do Norte e América do Sul, se enfrentam num grupo para confirmar os quatro melhores times das Américas, para se iniciar um playoff entre esses quatro. E depois do playoff, o time ganhador desse playoff, um único time, vai enfrentar um único time da Europa que está fazendo o mesmo esquema, né? Os times da Europa estão se enfrentando na fase de grupos, os quatro melhores vão participar de um playoff, o campeão do playoff vai enfrentar o time das Américas, que foi campeão do playoff das Américas. Então, assim, a grande finalíssima é um time das Américas contra um time da Europa. E vamos que vamos, galera. Estão falando que lá a Dext venceu o primeiro... Não sei se foi o primeiro mapa ou o primeiro lado. O... Estão falando aqui no chat. Ah, show de bola. Eles estão jogando contra quem mesmo? Contra o Edge. Não, calma, perdão. Me deu um branco total agora. Dext contra o Elevate. Dext contra o Elevate. Elevate é um dos times aí que... Olha, eu vou dizer para você, Retalha. O... Favoritivo das Américas. Dext, Uranus, Elevate e Edge. Concorda? Na ordem uns... Talvez... Não, 3 ou na ordem, né? Não, são uns 4. Mas na ordem dos norte-americanos... É... Não sei se... Edge ou Elevate. Eu acho que o Elevate ainda fica um pouco acima do Edge, se eu ver. Ou já vem a tomar o lugar do Edge. É um jogo que eu quero ver entre os dois times. Ah, entendi. Mas com toda a certeza são esses 4 times aí, os melhores. Aliás, uma das... Das vindas aí para o... Para a tabela norte-americana e sul-americana... É o time do Sintiq, né? Que entrou... Entrou aí até então o Sintiq jogava... Ah, é verdade. O Sintiq entrou essa semana, né? Entrou no lugar do M5? Do Monstros? Não lembra... Quem foi? Bom, enfim, vamos lá. O que interessa aqui é o Tiroteio. Exatamente. A gente está vendo aí... 190 tickets empatados agora para o time da Oranze e... E No Mercy. A gente vai vendo agora o Snaff sendo eliminado pelo bicho. Ele vai tentando se segurar aqui na bandeira Charlie. O Revolt está marotando um safadão aqui dentro do tanque. E é realmente um lugar que você... Quando você vai entrar na bandeira Charlie... Você às vezes não percebe que tem jogadores dentro do tanque, né? E olha aí o que acontece. Os Snaff e os Revolts ali compartilhando o mesmo spot. Vão recuperando a bandeira Charlie novamente. A bandeira Bravo vai sendo dominada pelo time... Ah... Pelo time da... Da... Da No Mercy. E a gente vai acompanhar a câmera do Zigueira. Agora ele está tentando pegar um jogador na bandeira Bravo. Não achou. Estava só pegando o espotado pelo Minimap. E vai tentando conquistar novamente a bandeira. Três jogadores agora. Bravo mais uma vez dominada pelo time da Oranus. E vamos continuar acompanhando aqui um pouco a câmera do Zigueira. Que vai em direção à bandeira Alpha. O Nesk foi eliminado pelo Aggression. Aqui no Levolution. O Zigueira vai conseguindo uma eliminação com o seu Rip Fire. Revolts e Zigue agora vão conseguindo mais... O Revolts fazendo uma Double Kill. Só sobrando o Snaff vivo. Será que ele vai sobreviver? Vai ressuscitando seu companheiro de equipe? Foi quase Squad Wipe, hein? Quase, galera. Por pouco. Vamos lá. A gente vai vendo aí o Black Hawk tentando se segurar na bandeira Alpha. Ele vai tentando pegar os jogadores no Levolution. O Beast estava esperto ali. Pegou o Revolts. Mais uma vez o Score acaba eliminando mais um player do time da Oranus. Vai ressuscitando também o seu companheiro de equipe para tentar dominar novamente a bandeira Bravo. 184 tickets a 149. Daqui a pouquinho a gente vai ver realmente o GG da partida. E vamos que vamos, galera. O Zigueira vai conseguindo mais uma eliminação. Ele vai tentando dominar aí a bandeira Bravo. Ele estava com o Supression ali, né? E olha, eu acho que ele viu o jogador ali. Não sei. Mas ele estava por cima da bandeira. Na frente agora, ele acaba trocando as kills com o Gomes. O Gomes acaba eliminando o Zigueira junto com... E o Zigueira acaba eliminando também ele. A gente vai vendo o Nesk ressuscitando seu companheiro de equipe. E no Hipfire ele quase tenta pegar e troca mais uma vez, né? O Nesk e o Beast acabam trocando novamente as eliminações. Bravo, Charlie e Alpha. Triple cap agora. Pro time da Uranus. A Alpha já vai sendo dominada novamente. Tem backhase na Charlie. Snaf e Nesk. Snaf vai descendo que nem um louco agora dentro da bandeira. Não conseguiu pegar. Acabou eliminando mais o jogador. Zigueira estava ali dentro. Conseguiu pegar também. E acaba sendo eliminado logo em seguida pelo Gomes, que também estava desperto. E acabou dominando com sucesso a bandeira Charlie. Pro time da No Mercy. 176 tickets a 131. Já não está valendo mais nada. O time da No Mercy aí já... O time da Uranus já se tornou vencedora dessa partida. E a gente vai vendo agora a bandeira Bravo sendo dominada mais uma vez pelo time da No Mercy. Alpha e Bravo. Double cap. E a gente vai vendo agora o Gomes sendo eliminado mais uma vez. O Snaf eliminando o Gomes. O Score tentando se segurar agora na bandeira Bravo. Uma granada. Muita supressão. Realmente vai ficar difícil. Ficou com um de HP. Impressionante. Vai tomar essa granada e vai morrer. Não pegou a granada. Ele vai tentando se passar ali o tempo todo. Ainda está na supressão. Não consegue se recuperar. Mas está com um de vida ali ainda. E acaba sendo finalizado pelo Revolts. E olha só. A gente vai vendo aí o Blackhawk tentando marcar a bandeira Alpha. Bandeira Bravo ali com muito sufoco em defesa do Score. Mas ele acaba sendo eliminado. 157 tickets a 126. E a gente vai vendo aí, Retalha. A Uranus confirmando o favoritismo. É o resultado que a gente já esperava. A Uranus até entrou com uma line diferente de início. Para testar. O Bigas entrando aí. O Bigas entrou em um estilo meio Snife. Ele é um, como a gente chama, cachorro louco. É, cachorro louco. Então a line acaba ficando mais agressiva. Então vamos ver aí. Contra outro estilo se fica essa line. Se volta o Ping, se volta o Zig. O Ping e o Zig acabam tendo isso um pouco mais... Mais calmo de se jogar, né? Mais defensivo. É, mas é mais marcado o jogo, né? Aham. É, isso conta muito por conta da experiência de Andres aí de competitivo, né? E a gente vai vendo ali o Revolts eliminando mais um jogador do No Mercy. 145 tickets a 120. Mapa Zavod. E a gente não vai ver o mapa Operation Locker. Porque a Uranus já venceu no primeiro mapa, o mapa Goomood. Vai vencendo aqui no mapa Zavod também. Vai nascendo. Olha, esse foi um respawn triste, viu? Ali no meio do pátio da Bravo. Fica complicada ali a situação. Eles vão sendo engolidos ali pelo Zig e o Nesk. E a gente vai vendo ali a Bandeira Brava sendo conquistada mais uma vez pro time da Orange. Eu quero mandar um salve pra todo mundo aí que tá assistindo a transmissão. A nossa transmissão aqui da BPL, a Battlefield Premier League. Pra quem chegou agora, vocês estão vendo aí Uranus vs No Mercy. E quem puder ajudar bastante. Se desse o follow aqui no canal, clica aí no botãozinho de seguir ou botãozinho de follow. Eu acho que agora até mudou. Agora é um botãozinho do coraçãozinho, né? Então assim... É um coração. É um coração, né? Então assim, quem puder dar esse follow, seguir aqui o canal é muito bom aqui pra poder crescer cada vez mais a minha transmissão dos campeonatos. Que vocês sempre gostam de curtir do Battlefield 4. E também, galera, pra vocês ficarem sabendo sempre quando a minha stream estiver online. Então é muito importante que vocês deem um follow aqui no canal. Pra acompanhar sempre quando estiver online. Pra não perder um campeonato sequer que eu possa possivelmente estar narrando aqui pra vocês, galera. Então mais uma vez um salve pra essa galera linda toda que tá nesse chat aí. Curtindo essa transmissão. Mais uma vez apoiando o competitivo. Muito obrigado a todos vocês. E vamos que vamos, galera. É isso aí, Retalha. A gente vai vendo 132 tickets a 89. O Gomes vai sendo eliminado pelo Nesk. E aqui a gente vai vendo aqui um jogo mais calmo, né? Dessa vez, né? Visto que já virou o mapa, né? A gente tá vendo aí 7 eliminações pro Zigg. 18 pro Snap. 15 pro Nesk. 7 pro Bigas. E 11 pro Revolts. E pelo lado do... Da... Da No Mercy a gente vai vendo 17 eliminações do bicho, hein? Carregou o time, hein? Carregou. Carregou uma muscula pesada ali. Pois é. Já ganhou o primeiro mapa, então tem o segundo mapa ainda, né? Sim. Maravilha, galera. Tem favoritismo da Dext nesse jogo deles. Sem dúvida, sem dúvida. Galera, também não saiam daí. Assim que terminar essa partida, eu vou... Pra vocês que querem acompanhar aí a transmissão da BPL, eu vou hostear até o final da partida da Dext, caso o jogo ainda esteja rolando assim que terminar. Então não saiam aí do chat, que vocês ainda vão acompanhar pelo menos o finalzinho do jogo da Dext também, mais um time brasileiro, a antiga Knicks aí, pra quem conhece. E a gente vai vendo agora aí o Bigas e o Gomes trocando kills. E é isso aí, Retalha. O que você espera aí das próximas partidas agora, a partir dessa terceira semana? Deixa eu abrir aqui a tabelita que eu tenho. Tabelita não, né? Tem no site deles. Mas basicamente, favoritismo Dext e Uran, cenário pra cá, cenário europeu também. Tem favoritismo Fanatic e Epsilon. A gente vai ter Uranus e Synthic na próxima semana. Elevate No Mercy, né? Que vai ser um jogo que vai dar... Vai ser pro Elevate, no caso. Essa é a minha aposta. É, eu também acho. Bottom frag versus Dext. Dext pega o bottom frag. E ED versus TCO. É. Eu acho que ED também, né? Já no... TCO eu não conheço bem um deles. Não vi ainda. Nada, nenhuma relação. Já do cenário europeu, a gente tem Mangusty contra o MHSV. Enro versus Epsilon. Epsilon. Elevate versus Infamous. E Fnatic versus SK. Eu tenho em dúvida qual o jogo mais disputado. Se é o Elevate... Eu acho que é Elevate e Infamous. É. Eu acho que sei... Ou sobre o Mangusty e o MHSV. Não sei. Eu acho que esse Mangusty é um time novo. Não conheço. Eu acho que... Eu nunca ouvi falar. Sinceramente, eu nunca ouvi falar no Mangusty. E... Pra ser sincero, cara. Eu acho que... Se a gente puder... Pegar essa partida de Infamous Elevate... Vai ser um... Infamous Elevate, eu acho que é um... Vai ser um jogão, viu? Pra quem não sabe, Elevate tem a line tanto europeia quanto a norte-americana. E uma das coisas que eu até acho interessante deles é que direto, quando o pessoal vai treinar contra a line norte-americana, às vezes tem um complete da europeia. Sim, é. É uma organização, né? Sim, é uma organização. E na... Acho que eu sabia também que na Europa, no Luz, tem uma coisa que acontece... Eu não lembro agora o nome exato em inglês. Mas eles fazem intercâmbio entre players, às vezes. Então o player da Epson vai na Fnatic. E aí vice-versa, então passa, tipo, sei lá, uma semana jogando com eles. Isso é muito legal. Eu acho muito interessante.